E aí, a gente era pra ter a regulamentação e não teve. E a gente fica meio perdido, né? E agora, o que é que faz? O que vai acontecer? Vocês estão torcendo pra ter? Vocês acreditam que vão ter? Vai ficar por isso mesmo? Vai ter. Naquele grupo nosso lá, né? Eu sou dos que acreditam que não. Mas enfim, deve continuar desse jeito aí por muito tempo. Então, completando, é bem o que ele estava falando aqui, né? Que a gente tem que ficar na cena, né? Porque o Sérgio tem o canal do YouTube, foi o primeiro a ter 100k no YouTube. Tem 4, 5 anos, assim como eu estou também há 4, 5 anos aí trabalhando. E aí, hoje em dia, como o Sérgio falou, todo influenciador quer ser apostador. Ele quer... Pô, até Adriano... Adriano Imperador, ele postou lá um... Ninguém sabe se realmente é verdade e se... Não é. Pode ser. Pode ser uma divulgação que tem o nome da casa de aposto maior. Tem apostado no empate no jogo. É fake money o nome daquilo ali. Ele pega lá, né? E coloca um... É um dinheiro falso. Um bônus, é. Porque tem até um influenciador, não vou dizer o nome não, né? Em offence disso, né? As fofocas aí, ô. Pô, velho, mandaram o vídeo do cara, pô. Ele tinha feito uma aposta com bônus, pô. E aí, na hora que ele fez a... Você soube isso? Sei de algumas coisas. Então, o cara... O saldo era zerado. Ele tinha o bônus pra apostar. Então, ele lá fazia... Vamos lá, vou entrar aqui, over 2,5. Vai lá e tame. Sei lá, um valor que ele quisesse. Um valor muito acima da média do brasileiro. Muito acima, né? É. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção, exatamente. Essa é a ideia. Pô, até Nicola... Nicola, velho. Nicola apostando também lá, um dia desse... Durante a Copa do Mundo. Então, assim, foi uma bagunça da porra. Aí, até eu disse que tava cansado de postar vídeo. Porque cansa, cara. Você fica ali, a Copa do Mundo inteiro, há 30 dias trabalhando. Manhã, tarde e noite. Você vai pegar o guri cansado já de noite pra você brincar. Enfim, teu social. E aí, quando você vê os caras bagunçando, pô. E a galera ainda traz... Um cara que faz uma múltipla, aí acerta uma vezinha, já ganha... Tem mais seguidor do que o cara que tá há 4, 5 anos nas apostas. É triste, pô. Até comentei que vai ter uma hora que eu vou cansar, pô. Não dá pra ficar desse jeito, né? Lutando. Mas eu continuei lutando. Vou continuar lutando. Pra estar dentro do meio da cena. Até, como disse, enquanto aguentar, né? Aí, Sérgio, eu tinha um pique, né? Hoje, Sérgio já diminuiu o pique dele, já, cara. Não tem como, cara. Não dá, porque você gravar vídeo todo dia. Como eu também gravei vídeo todo dia. Aí você começa a medir, né? Pô, não tá valendo a pena. O que é que vale a pena pra mim? O que é que eu tô gostando de fazer? Tem que fazer escolhas. Porque, realmente, você vai se chateando, né? Com o mercado, com o cenário. Você vai vendo coisas que, poxa, não dá pra bater de frente. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui e pronto. Fica na minha e acabou. E 2022, eu acho que foi isso, né? Não sei se o Eric quer agregar mais alguma coisa em relação ao ano. Ele tá chegando agora, graças a Deus, né? Tá chegando agora. O pessoal tá com medo aqui do MV abandonar tudo aqui nos comentários. Exatamente. O MV não deixa a gente. Não, mas é porque eu comentei que, assim, que é chato, entendeu? Aí, por exemplo, Copinha, vamos lá. Só uma puxada. Eu e Sérgio, a gente fez, de mesmo que já tem uma treta aí, né? Com o pessoal. Que, infelizmente, faz isso. Teve um cara que fez agora na Copa do Mundo. Venha que eu vou, sei lá, mitar. Vamos ganhar muito dinheiro, assim. Não vou usar os termos que o cara usou. Então, todo mundo vai saber quem é a pessoa, né? Eu não quero que... Mas, assim, é chato. Até as pessoas do nosso meio, que são apostadores, entre aspas, que a gente conhece, tá no nosso meio, senta na mesa com a gente. E aí usa esses termos, que são os termos de picareta. Eu não tô dizendo que o cara é picareta, mas o termo é de picareta. Eu não posso dizer, ah, pronto, vamos dar um exemplo. O Eric tá com o serviço pro ano que vem aí, ele vai dizer, venha que tá garantido aqui tantos mil reais mensais, entendeu? Um exemplo. Se ele disser isso, eu fui o primeiro a dizer, porra, é essa, Eric? Caralho, você tá fazendo aqui aí? Não pode. E o cara aqui é no nosso meio fazendo isso. E quando chega na hora o resultado, cadê? Não consegue dar resultado. Quem conseguiu? Ah, dobrei, venha dobrar a banca na Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, foi muita puxada. E é complicado, porque como a gente vem conversando, aí você faz um vídeo, acerta a placa exata, acerta tudo, faz aquele vídeo bonito, assim, que você diz, não, pronto, eu fiz um... Eu disse assim, não, a minha melhor análise que eu fiz das duas finais, né? Do terceiro lugar e do primeiro lugar. Praticamente que deu menos visualizações do que o campeonato todo, pô. Os vídeos que eu fiz, mesmo assim, que eu puxei estratégia, estudei, quase uma manhã estudando um jogo, uma tarde estudando o outro, pra gravar o vídeo com calma, pra realmente dar um palpite de qualidade, mostrar que dificilmente tem zero a zero no terceiro lugar. Enfim, mostrar com dados, né? E o melhor de tudo, acertei. E aí você vê que tem menos visualizações de um cara que apostou a múltipla e errou por um gol, entendeu? Aí é chato. Aí foi isso que eu coloquei lá no Telegram, que uma hora eu vou me aquietar, vou parar. Copinha, fizemos duas copinhas, né? Gratuito. Tanto eu, você, acho que Lampião também, na época. De graça. A gente deu mais dinheiro. Não, a gente deu dinheiro e teve um famoso grupo VIP aí que era, sei lá, mil reais, eu acho, na época. Deu red. Teve gente que tomou 50% de red, pô, na copinha. E a gente faz um trabalho nosso gratuito, pô. E acha ruim ainda do nosso entrevista. Aí eu comentei isso, que agora na copinha, provavelmente, eu faço a minha última copinha gratuita. Que é chato, pô. Você toma entregando um serviço gratuito, o cara paga mil pessoas a mil reais. Tá entendendo como é? Aí você, de graça. Só de graça, aí é complicado, cara.